o canal joaquim cardoso fala galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo galera no vídeo hoje eu quero tirar umas dúvidas aí de vocês e de quem é um pouco amigo no assunto aí galera e acabou de comprar esse equipamento e para não ter prejuízo e nem risco aí a para vocês ela galera quando você compra tem que saber é o bivolt dela não é automático é manual então você tem que saber a voltagem da sua energia e selecionar conforme aqui ela já vem o padrão selecionado ou 220 ou 110 então não dá para saber correto você verificar para não queimar o motor e ter prejuízo outra questão aqui galera para vocês aumentar a vida útil dela não utiliza fio fino aqui galera extensão aqui não pode ser muito comprida e se for cumprida usa fio aí de dois dois e meio se for aí de 10 até 10 metros usa de um e meio não usa fio de um milímetro aí não que vai ocasionar e perdas aí aconteceram até um acidente aí por curto-circuito vai saber né outra questão para evitar a queima dela é a forma que você utiliza é triturando você não pode forçar ela para chegar um motor chegou um ponto de parar quando tiver quase parando você deixa e ela vai embalar de novo tente trabalhar com ela sempre com a rotação alta e você vai conseguir ter um equipamento é em bom estado aí por vários anos essa daqui já tem quase dez anos e está funcionando aí até hoje sem nenhum problema né então eu vou demonstrar um aqui para vocês como é você deve uma demonstração de como utilizar na maneira correta para aumentar a vida útil dela e seguindo essas dicas aí deixa um like para nós quem não é inscrito no canal aí se puder se inscrever né para chegar nos cinco mil aí uma meta aí para nós então vamos e aí Tchau, tchau.